Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, quem fala aqui é a Cláudia Silveira, do canal Pits Artes. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula. E olha só o que eu estou trazendo para vocês, pessoal. Ainda com o tema natalino, lembrancinhas, nada mais, nada menos do que, pode ser um sachê para vocês estarem colocando um sabonete e presenteando a alguém que você gosta, uma amiga, ou até mesmo colocar docinhos. Serve também para vocês estarem colocando na mesa de Natal de vocês, colocando umas guloseimas aqui para as crianças, elas vão amar, tá? E ó, vocês podem, tá? Utilizando, fazendo, né? Com qualquer fio, tá? E qualquer coloração, dependendo da lembrancinha, da ocasião em que vocês forem trabalhar. Se for aniversário, casamento, 15 anos, enfim. Tudo, vocês vão trabalhar de acordo com os fios que vocês têm, né? Em mãos, tá? Ó, muito simples de fazer, tá? Vocês vão amar. E lembrando a vocês que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, tá certo? E se você, ó, já tá vendo isso aqui, já tá gostando, deixa lá o seu joinha, tá? Comentem, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês do que eu trago aqui no canal, tá? E compartilha esses vídeos. Os vídeos, né, nas redes sociais de vocês, no WhatsApp, para alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal. E se você tá chegando agora, ainda não é inscrito, corre lá, te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, que aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer aqui para o canal. E vamos lá à lista de materiais, para a gente estar confeccionando essa graciosidade, tá certo? Ó, vocês vão gastar pouquíssimos fios, tá? Então, vamos lá à lista de materiais. Aí, um abraço, tá? Bem carinhoso, a mais novo membro aqui do canal, tá? A Bela, tá certo? Beijo, Bela! Beijo carinhoso para você! Bom, pessoal, o material que nós vamos precisar para a videoaula de hoje será a nossa agulhinha 1.75, colinha universal, tá? Tesoura. Eu aqui tô com 35 centímetros, tá? De fita número 0, na cor verde. Três florezinhas de cetim, tá? Que já vem prontinhas. Três brancas. E os nossos fios de tex, 2, 9 e 5, que eu vou usar branco, vermelho e verde. Tá certo? Peguei meu fio vermelho, vou fazer o nosso anel mágico. Vou introduzir a agulha, puxar a laçada e fazer uma corrente. Vem, volto aqui dentro do anel e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Isso aqui já vai me equivaler a um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos. Tenho aqui um bloquinho de três pontos altos, né? Dentro do meu anel. Duas correntes. Vou repetir mais um bloquinho de três pontos altos. Então, ó, eu fiz aqui esse ponto baixo, subi duas correntes, pra quando a gente já fechar o anel, né? Essas três correntes aqui, essas duas correntes na realidade, né? Ficarem bonitinhas. Porque à medida que a gente vai fechando o anel, ela vai entrando e não vai ficando um trabalho perfeito. Tá certo? Então, vamos fazer a base, tá? Do nosso quadrado, que são quatro blocos de três pontos altos, separados por duas correntes. Vou fazer agora mais um bloco. Duas correntes. Mais um bloco. Tá? Fiz aqui um, dois, três, quatro, separados por duas correntes. Vou fazer agora minhas últimas duas correntes. Vou fechar o anel. Então, vamos aqui na segunda corrente. Vou fechar com ponto baixo. Vou caminhar até o espaço de duas correntes. E vou repetir aqui, nesse cantinho, tá? Esse lequinho aqui, tá? De três pontos altos, duas correntes, três pontos altos dentro desse mesmo espaço. Então, vou subir três correntes, que vai equivaler a um ponto alto. Vou aqui nesse espacinho, coloco mais dois pontos altos. Né? Já tenho três pontos altos, já que as três correntes correspondem a um ponto alto. Duas correntinhas, volto. E repito novamente os meus três pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo, vou repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação. Vou repetir, tá? Esse processo, nos dois cantos. E volto com vocês, quando a gente chegar nesse ponto aqui. Bom, cheguei. Fiz a minha correntinha, fechei com ponto baixíssimo aqui, na terceira corrente, onde nós iniciamos. Vou voltar a caminhar, com pontos baixíssimos, até o espaço de duas correntes. Vou novamente repetir esse lequinho. Três correntes, que vai equivaler a um ponto alto. Vou nesse espaço, coloco mais dois pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. Vou agora no espacinho de uma corrente da carreira anterior, né? E vou colocar aqui um bloquinho de três pontos altos. Ó, pessoal, se vocês já estão gostando, não esquece de deixar o like, tá? Isso ajuda muito aqui ao canal, tá? A crescer, tá? E, consequentemente, trazer bastante novidade pra vocês. Fiz aqui, vou repetir no cantinho aqui, o meu lequinho. Mais três pontos altos aqui. Tá? Então, ó, eu tenho uma, duas, três. Tá? A gente termina essa carreira e vamos fazer a próxima. Lembrando que nesses intervalinhos aqui terão que ter bloquinhos de três pontos altos. Nos cantinhos, os lequinhos. Tá? Vamos fazer quatro carreiras. Uma, duas, três. Vamos fazer quatro carreiras. Eu volto. Bom, pessoal, fiz as quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Tá? O fundo já tá pronto. Nesse momento, se você quiser fazer maior, é só você ir acrescentando a quantidade de carreiras, tá? Pra atingir o tamanho necessário pro que você quer utilizar. Tá? Vamos agora caminhar pro espaço de duas correntes. Venho aqui, subo minhas três correntinhas. Que vai equivaler a um ponto alto. E agora, eu só vou colocar três pontos altos nesse espaço. Ou seja, dois pontos altos e as três correntinhas que vai corresponder a um ponto alto. Tá? Nos cantos, agora, eu só vou colocar somente três pontos altos. Uma corrente. Vou no espacinho seguinte. E faço meu bloquinho. uma corrente e vou nos espacinhos e vou repetir os meus bloquinhos de três pontos altos. mais uma vez e no espacinho três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente. E vamos prosseguindo da mesma maneira nos outros cantos. Tá? Não se preocupe que a intenção é essa realmente pra que ela comece a emborcar. Bom, cheguei aqui, fiz a minha correntinha, vou fechar aqui na terceira corrente. Tá? Como eu falei com vocês, vocês não precisam se preocupar porque a intenção é essa mesma. Tá? Aí, agora, nós vamos subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui, no próximo espacinho e vou repetir o meu bloquinho. Tá? Uma corrente no próximo espaço. Vou, mais uma vez, repetir o lequinho. Então, aqui, a mesma coisa. Conforme o tamanho que vocês forem fazer, a altura aqui também, vocês trabalhem a altura que vocês desejarem. Tá? No meu caso aqui, eu vou trabalhar essa e mais uma carreira. Tá? Vou ter um total de três carreiras, né? A partir do momento que nós estamos diminuindo aqui. Essa aqui já é a segunda. Vamos fazer mais uma só. Então, ó. Cheguei aqui. Não tem mistério. Tá? É só colocar uma corrente e ir lá no intervalinho de uma correntinha entre os blocos aqui. Então, ela vai envergando cada vez mais. tá? Então, nós vamos trabalhando dessa mesma maneira por toda a volta. Chegando aqui, a gente fecha com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Vai ficar uma corrente só de espaçamento. E vamos seguir mais uma carreira dessa mesma forma. Aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, minhas três carreiras, tá? depois do fundo aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o espacinho com ponto baixíssimo aqui entre os pontos. Vou chegar aqui, vou subir três correntes. Duas, três. Vou fazer um bloquinho aqui de três pontos altos. Tá? Fiz aqui o meu bloquinho. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, repito o meu bloquinho. Mais uma corrente, vou no próximo espacinho, e repito o meu bloquinho. Tenho três blocos, uma correntinha, vou no próximo espacinho, e faço mais um bloco. tá? Então, aqui, eu tenho quatro blocos prontos. Um, dois, três, quatro. Vou virar o meu trabalho, vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo intervalo. três correntes, coloco dois pontos altos, né? Vou fazer aqui o meu bloquinho. Uma corrente, vou no próximo espaço, outro bloco de três pontos altos. Então, aqui, nesse ponto, nós estamos diminuindo, tá? Separadamente, claro, né? Pra gente poder tá fazendo o nosso biquinho aqui. Então, uma corrente, vou pro próximo espaço, e faço meus três pontos altos. Tá? Então, ó, na carreira anterior, nós trabalhamos quatro, essa nós estamos trabalhando três, vou virar e trabalhar dois bloquinhos. Tá? Fazendo a mesma coisa. Vou caminhar agora com ponto baixíssimo, até o espaço de uma corrente. Caminhei, vou fazer a mesma coisa, vou subir três correntes. e vou fazer aqui meus dois pontos altos, totalizando três com as três correntinhas. Uma correntinha, venho aqui e repito o meu bloco. então, como eu falei, dependendo do tamanho que vocês forem fazer aqui, tá? Vai ser o processo, o passo a passo, vai ser o mesmo. Vocês vão trabalhando, diminuindo, até chegar somente a um bloquinho de três pontos altos. Tá? em cada em cada um dos quatro cantos aqui. Tá? Ó, a mesma coisa, caminhando com ponto baixíssimo até o espaço aqui de uma corrente. Chegou nesse ponto, vamos arrematar o fio. Bom, arrematei o fio, tá? Ficou dessa forma. Então, agora, vou pegar novamente o fio, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos pegar aqui no próximo espacinho, vou prender o meu fio, tá? Uma corrente, passo o fio por cima, duas, volto com ele, três. E vou aqui, já prendendo esse fio também, colocar mais dois pontos altos pra gente tá fazendo o bloquinho. Tá? Ó, vai ficar esse intervalo aqui entre eles. Uma correntinha, vou pro próximo e faço a mesma coisa. Tá? Então, o que nós fizemos aqui, eu vou fazer agora aqui, tá? Nós vamos trabalhar quatro bloquinhos e vamos diminuir até chegar a um. Arremata o fio, faz a mesma coisa nas outras pontas. tá? Ó, vamos trabalhar quatro blocos de três pontos altos. Três, uma corrente, quatro blocos. E aí, vamos fazendo a mesma coisa, tá? Até chegar a um em todas as pontas. Temos que ter quatro pontas dessa mesma maneira. Bom, pessoal, ficou dessa forma. As quatro pontas, tá? Todas elas da mesma maneira. Agora, nós vamos esconder esses fios, passar aqui por entre os pontos, arrematar, tirar tudinho, limpar, né, trabalho, pra gente vir agora com os acabamentos. Então, pessoal, fios escondidos, tá? Agora, nós vamos pegar o nosso fio branco, tá? Avesso, aqui vai ficar o nosso, ou é, minto, direito, aqui vai ficar o nosso avesso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, e vou prender o meu fio branco. puxar, fazer uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Tá? Vou subir duas correntes, laçada na agulha, e venho aqui, ó, bem no meiozinho do ponto baixo, e vou fazer um ponto alto. Mais uma vez, dentro do ponto baixo, outro ponto alto. vem no próximo pontinho aqui, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, vou no meiozinho do ponto baixo, e coloco dois pontos altos. dois pontos altos. Fiz um, fiz dois. Vou no próximo pontinho, prendo com um ponto baixo. Duas correntes. correntes. Então, pessoal, se vocês quiserem trabalhar com fio contrastante, tá? Eu só tô dando essa opção. Aí, por exemplo, você tá fazendo aqui, vermelho, aí, colocar um fio matizado aqui, aqui embaixo, tá? É só uma ideia que eu tô trazendo pra vocês, uma novidade, e aí, vocês utilizem do jeito, né, que vocês quiserem, com os fios que vocês tiverem aí disponíveis. Ó, agora nós vamos fazer esse daqui. Ó, duas correntes, volto lá no ponto baixo, faço dois pontos altos. Vou deitar ele, né, ele vai tombar, e eu vou prender ele aqui, pra gente poder, agora, tá percorrendo o outro lado. Duas correntes, vou lá no ponto baixo, e prendo, e faço dois pontos altos. Agora, ó, vai fazer isso, vou prender nesse ponto aqui. Então, ó, não tem dificuldade nenhuma. Mais uma vez, duas correntes, dois pontos altos no meio do ponto baixo. Vou lá o meu pontinho, prendo com o ponto baixo. chegou aqui, a mesma coisa. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, prendo. Então, a gente tem esse intervalo aqui. O que a gente vai fazer? eu vou pro outro espacinho lá, e vou fazer meu ponto baixo na outra subida, tá? Não vou fazer esse ponto entre eles, tá? Eu vou ter um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro lado. Vamos subir nossas duas correntes, e vamos colocar os nossos dois pontos altos no meio do ponto baixo. no próximo ponto coloco um ponto baixo. Então, nós vamos seguindo dessa forma em todas as pontas, tá? Lembrando que quando chegar aqui, nesse intervalo, é um ponto baixo aqui, prende aqui um ponto baixo e prende um ponto baixo do outro lado, tá? Ficando assim, ó, dessa forma. Cheguei aqui no final, fiz meu ponto baixo, vou lá na correntinha que nós colocamos no início e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou arrematar o fio branco. depois é só a gente vem fechando aqui, né? Agora, vamos fazer o fundo, trabalhar o fundo. O meu canto tá aqui, tá? Vamos marcar e nós vamos começar, tá? Pra poder o ponto ficar virado pro direito. Pegar o fio verde e aí aqui, ó, bem no ponto alto aqui, tá? Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Prender meu fio aqui, uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, volto no mesmo ponto e prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, e volto aqui no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. Duas correntes, vou pro próximo ponto prendo com um ponto baixo e vou repetir isso que nós fizemos aqui. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Tá? Então, cinco correntinhas, subo um ponto baixo, cinco correntinhas, prendo com um ponto baixo, subo seis correntinhas, prendo com um ponto baixo, subo mais cinco correntinhas, prendo com um ponto baixo, tudo no mesmo ponto. Agora, mais cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, e volto no mesmo lugar, e torno a colocar outro ponto baixo. Duas correntes, vou pular esse ponto aqui, e vou no próximo, e faço um ponto baixo. E aí, nós vamos fazendo esse pontinho por toda a volta aqui do nosso fundo. bom, pessoal, cheguei aqui, tá, na minha última folhinha aqui, vou fazer minhas duas correntes, e vou finalizar aqui, onde nós iniciamos com um ponto baixíssimo, tá, e aí, a gente arremata esse fio verde. Vamos limpar aqui, esconder esses fios, para a gente partir para o acabamento final. Bom, fios escondidos, tá, ó, ficou dessa forma, o nosso fundo, depois é só vir ajeitando, ó, desumideça, prenda, né, fixa em algum lugar, aí os cantinhos ficam bem mais, ó, ressaltados, tá, então, vamos pegar a nossa fitinha verde, e, ó, vamos passar aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá, vamos sair com ela por aqui, trago ela até a outra ponta, e puxo por dentro desse pontinho novamente, quer dizer, novamente, do outro lado, né, na outra ponta, e na outra ponta, a gente ajeita nossa fitinha pra não ficar torcida, e aí a gente vai puxar pra dar um lacinho, tá, vai ficar fechadinho dessa forma, aí vocês põem sabonete, põe um docinho, né, arruma a mesa e põe uns gulosinhos para as crianças, ó, e a gente coloca um lacinho aqui, pega nossas florzinhas, aí coloca numa das pontas ou uma em cada ponta, ó, deixar aqui o lacinho livre, colocar lá do lado de cá, ó, a gente passa a nossa colinha, fixa ela aqui, ó, as três numa ponta só, ou, né, uma em cada ponta, tá certo? Aí, se vocês quiserem fazer de outra forma, né, colocar o verde aqui em cima, tirar o branco, também pode, tá, eu vou colocar aqui nossas florzinhas, e volto com vocês, coloquei aqui, tá, as flores aí pra quebrar um pouco ficou muito branco, que a gente pode fazer mais uma opção, a gente coloca a miçanguinha dourada, pra gente tá quebrando esse esse branco e dá mais um brilho, parece um bolo, né, pessoal? Vocês podem tá colocando aqui dentro, né, o que vocês quiserem, e, usando as cores que vocês tiverem aí com vocês, tá certo? então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá, beijos, e ó, não esquece, deixa lá o seu joinha, tá, compartilhem nas redes sociais de vocês com as amigas, tá, beijos, até a próxima. tchau, tchau, tchau,